Mas quando eu começar, bota a mão pra cima Eu sou namorador, eu sou pegador Eu chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Sou namorador, eu sou pegador Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Girou, girou, girou Elas ficam loucas Mas elas ficam loucas 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 Eu disse, ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha Tira a poeira do pé